Olá, pessoas! Acabou de sair o trailer da série Vikings Valhalla e a gente vai assistir essa pagaça juntos. Eu vou comentar como um fã das séries de Vikings, porque elas são a nossa maior fonte de conseguir entrar naquele mundo que a gente tanto gosta, mas eu também vou comentar o trailer sobre a ótica de alguém que curte a Idade Média, do entusiasta da Era Medieval. Eu não assisti o trailer, acabou de sair. Fazem três minutos que saiu o trailer e a gente vai assistir junto. Bora! Vamos ver essa pagaça. Bora! Marzão da porra. Caralho, olha. Olha o lifão aí. Mano, olha o tamanho dessa onda. Da hora. Então vamos parar aqui pra falar algumas coisas. Eu já fiz um vídeo sobre o Leaf Erikson. Eu vou deixar aqui em cima que conta tudo. Toda a história sobre ele, sobre o pai dele, que é o Eric Barba Vermelha, e conta a história das sagas, o que diz. Uma saga fala uma coisa, uma saga fala outra. Então eu não vou comentar tanto do Leaf aqui. Se você quiser ver, assiste aqui. Uma coisa legal de comentar é que geralmente os nomes que a gente vê dos personagens da Era Viking é sempre com alguma coisa som no final. Tipo o Leaf, que é o Leaf Erikson. Quer dizer que ele é filho, ou som em inglês, do Eric. Eric o Vermelho. Então ali naquela cena a gente também vê que a irmã dele aparece, a Fred's... Eric Dauter. Quer dizer que é a filha do Eric. A gente vê outros nomes também, acho que vai aparecer ali na frente. O Harold, que é o Harold Hardrada, o Harold Sigurdsson, que é o filho de Sigurd. O Hardrada é um apelido dele. E geralmente quando o apelido é tão famoso quanto o pai da pessoa, o personagem real é conhecido pelos dois nomes. Ou pelo filho de Selakay, ou pelo apelido dele. Bora continuar o trailer então. Aí aparece rapidinho o Kategat. Vou parar de novo. Mas assim, acho que vocês já sabem que Kategat não existe. O engraçado é que o pessoal falou que essa série não ia ter conexão nenhuma com a série Vikings original. Ela se passa 100 anos depois. Mas acho que como eles mudaram um monte de coisa lá atrás na série Vikings, ia ser difícil encaixar com essa série nova. Então eles falaram que não ia ter relação. Mas Kategat aparece aí. Enfim, não existiu de verdade, mas vai aparecer Kategat nessa série nova. Da hora! É aqui que eu quero muito falar. Eu vou deixar mais pra frente. Mas o Leaf, ninguém sabe se ele nasceu na Gurelândia ou na Islândia. Assiste o filme lá. Mas ele e o Howard provavelmente não conviveram juntos. Vamos ver mais pra frente se tem alguma coisa assim. O Fred de novo aí. Beleza. Então aí agora mostra o Fred e o Howard junto. Esse cara que mostrou aí, deixa eu até voltar um pouco. Esse cara aí. Ele é o Howard Hadrada. Ou o Howard Sildson. O da hora é que assim, todo o resto do que vai aparecer na série tá mais ou menos na linha temporal que rola, tá ligado? Na linha temporal que eles poderiam ter... Que eles conviveram no mesmo tempo, mas não quer dizer que eles realmente interagiram. Mas o mais da hora é que o Howard, ele nasceu em 1015. Então quando acontece isso, porque vai na frente, eu acho, mostrar a batalha de Londres, que foi em 1015. Como é que o cara tá aí e ele nasceu no mesmo ano da batalha que aparece na série? Tanto que a Fred provavelmente nasceu em 1970. Ela aparece muito pouco nas sagas Vikings. Então se ela nasceu em 1970 e o Howard nasceu em 1015, fazendo as contas aqui, quando o Howard nasceu, a Fred tinha 45 anos. Imagina essa cena dos dois se pegando. Um bebê de um mês de idade e um adulto de 45 anos se pegando. Mas tá bom, né? A gente aceita. Esse cara aí. Quem que é ele? Quem que é esse mano? Ele é o príncipe de Mundo Segundo, que também é conhecido como Ironside, tipo o Bjorn Ironside. Ele tá dentro da linha temporal e realmente ele tretou com o Canuto Segundo, que a gente vai ver aqui, mas vamos ver se vai colocar o Harold junto. Com certeza vai. O mais legal dessas brigas... Aí, ó, os dois juntos. Os dois juntos, de novo. O Harold, que é o da direita, nasceu em 1015. E o Leaf nasceu em mais ou menos em 970. Então, se aí passa em 1015 d.C., o da direita teria um mês de idade, mais ou menos, e o da esquerda, 45 anos. Mas uma coisa legal que eu quero comentar também é aqui atrás, que a gente sempre vê nas batalhas, a galera tudo sem capacete, né? É óbvio, porque, tipo, você vai ver um filme, você vai ver uma série, você quer ver a cara dos personagens. A galera paga uma grana pro ator fazer a série e não vai mostrar a cara dele. Mas você, imagina que você tá na batalha, o inimigo tá ali do outro lado, é lança, é flecha, espada, machado, caralho. Qual é a principal parte que você quer proteger do seu corpo? Cara, é a cabeça, velho. É a cabeça. E, historicamente, isso aconteceu. Se a gente pegar na história, as armaduras começaram a surgir, as armaduras mais fortes começaram a surgir primeiro na cabeça e depois foram descendo pro corpo. Tipo os cavaleiros, que no começo, lá no século XI, mais ou menos, começou a ter capacete na cabeça e cota de malha no corpo e aí as armaduras de placa foram descendo pro corpo todo. Então é muito engraçado que, provavelmente, na realidade, essas batalhas eram todo mundo com capacete. E o capacete do Viking, eu já mostrei em vários vídeos meus, era aquele capacete bem icônico, que tem, tipo, uma viseirinha assim e cota de malha do lado. Então estaria todo mundo de capacete aqui. Tá legal, que a gente curte pra caralho também. E aí, Cátega de novo, Freds. É a forrada comendo solta. Aí, ó, esse cara que apareceu é o Canuto. Ele tá certo. Qual que é a parada aqui? Que acho que é o plot da primeira temporada, pelo menos. Esse cara, que é o Canuto, Canuto Segundo Grande, ele foi rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. E foi ele que conquistou Londres em 1015, que provavelmente é onde passa essa série. E aí ele foi primeiro... Ele conquistou o Exegs, né? Que é a região, vamos falar assim, o reinado. E aí teve a Batalha de Londres. E aí ele conquistou lá o Exegs, ele virou rei da Inglaterra em 2016. Depois ele foi rei da Dinamarca e rei da Noruega. Ele era rei dos três. Ele era o rei das três nações. Fodão. E o plot da série provavelmente é porque em o Essex assassinaram um monte de vikings, mais ou menos como apareceu lá na série Vikings, que o Ragnar foi o culpado, né? Tipo, ele fugiu e não quis contar pra ninguém, mas na verdade foi mais como vai acontecer nessa série aqui. que os vikings invadiram a Inglaterra, como a gente já viu muito na série Vikings, por vários anos. Conseguiram fazer um assentamento lá, mas aí eles foram assassinados. Tipo, imagina lá, um povo normal, que não era lutador, que não era guerreiro, vivendo sua vida, chegam os ingleses e porrada. E aí pra vingar essa chacina, os vikings começaram a ir pra Inglaterra pra se vingar. Só que não foi o Canuto que foi primeiro, foi o pai dele, o Swayne Forkbeard, que é o Barba Bifurcada. Então foi o pai que começou com esse negócio de se vingar, e aí o Canuto, depois é que conseguiu dominar lá. E eu não sei se vai aparecer, acho que vai aparecer o pai do Canuto, mas meio que eles juntaram o pai e o filho pra ser um personagem só. Mas o mais legal é que o Canuto se juntou com uma galera, resumindo bem, o Canuto se juntou com uma galera pra destronar o rei norueguês, que era o cara que o Leaf trabalhava. Então o Leaf, ele jurou lealdade ao rei Olaf Trigvason, e eu falo no meu vídeo lá que eu falo do Leaf. Só que o Canuto destronou, deu uma porrada no Olaf. Então como é que um cara, o Leaf, que jurou lealdade a um rei, chega outro cara, senta a porrada nesse rei pra tromar o trono dele, como é que esse mano aqui vai, tipo, ser brother desse outro cara aqui. Não dá, eles iam ser mega inimigo. Mas eles não conviveram junto, porque a história do Leaf, putz, você sabe onde é, né? Acho que a gente já sabe que essa série vai falar sobre a América, que foi o vídeo que eu fiz lá também, falando do Leaf chegando na América. Mas vamos continuar. E aí mostra a Fred Smedga Guerreira. Cara, eu já comentei em alguns vídeos meus que esse negócio de ter as escudeiras não era tão real assim. As mulheres, elas lutavam com os homens, às vezes, mas quando elas iam pra batalha, quando elas iam nas viagens juntos com os homens pra invadir, enfim, fazer lá o que os vikings faziam, elas ficavam mais no backstage, sabe? Tipo, cuidava lá do acampamento, fazia comida, enfim, cuidava das coisas. Então, provavelmente, as escudeiras não existiam. E uma história legal da Fred Smedga é que ela, cara, ela era meio guerreira, porque quando eles foram lá pra América, e a gente já fala tudo mesmo, lá em Vingland, que foi um assentamento lá na Inglaterra, em Vingland, lá um assentamento na América, segundo as sagas vikings, a Oliph foi primeiro, depois a Fred foi depois, e ficou lá, levou a família, o marido, enfim. E ela tretou com os caras lá, por poder e terra, o que sempre acontece, você treta por terra e poder, e... ela matou esses caras. Quando ela voltou pra Gurelândia, que ela foi encontrar o Oliph, ela falou assim, ah, não, os caras ficaram lá, eles quiseram ficar lá na América. Mas aí o Oliph descobriu depois, porque, mano, a informação viaja, tinha muita gente indo e voltando da América, nessa época aí que os vikings, nesse curto período que os vikings foram pra América. E aí quando a Fred, quando o Oliph descobriu que a Fred tinha assassinado essa galera lá na América, em Vingland, ele ficou putaço, só que ele falou assim, mano, eu não vou fazer o que eu tinha que fazer com a minha irmã, né, tipo, a justiça da época era, matou, você morre. Então é isso, tipo, tinha essa preta também entre o Liph e a irmã dele, porque ela causou, mas ele tinha que fazer justiça, só que ele não queria, não podia. Enfim, vamos continuar assistindo. Realmente, todo mundo aí se tornou lenda. Não no mesmo período, mas todo mundo se tornou mega lenda nas sagas vikings. Esse cara, esse cara, deixa eu ver aqui, o Olaf, o santo, ah, esse cara aí que aparece é Olaf o santo, acabei de ver aqui no casting da série. Ele é o irmão do Harald, e a história deles é que eles se juntaram, o Harald e o Olaf, pra pegar o trono do Canuto, que era o rei da Noruega, que era muito mais velho, a gente já falou, né, que o Canuto era muito mais velho que o Harald. Então quando o Harald, o Harald, o Harald, sei lá, tinha 15 anos, ele juntou com esse cara aí, que é o irmão dele, o Olaf, pra tentar destronar o Canuto, mas não conseguiu, se ferrou e foi exilado. Então como é que os dois, o Harald, o Olaf e o Canuto, começaram a ficar junto, além de terem idades muito diferentes, isso não importa tanto, mas enfim, você entendeu que a linha do tempo é, eles pegaram várias linhas do tempo e juntaram numa só. Mas como que a galera que tretou na real, virou amiguinho aí na série? Sei lá quem é esse cara aí, aí o Príncipe de novo, treta pra caramba, essa ponte é legal, porque essa ponte de Londres, ela foi incendiada, se eu não me engano, em 2000, ela foi incendiada, se eu não me engano, em 1013, pelo pai do Príncipe, porque já que a galera, já que os Vikings estavam vindo, ele preferiu incendiar a ponte pra não deixar eles chegarem em Londres. Então não foram os Vikings que destruíram essa ponte em 1015, sei lá, porque parece que é em 1015. Foi dois anos antes, pelo pai desse Príncipe, que aparece aí, o Príncipe de Mundo II. Mas tá bom, é legal pra caramba. Todo mundo juntinho, treta. Mano, trebucher nos Vikings. Trebucher nos Vikings. Ai, caramba, tá bom, a gente aceita isso. Treta em casa, pegado. Somos Vikings. Ah, porrada pra todo lado. Maravilhoso. Liffio fodão. Ele não era tão guerreiro assim na real, mas a gente aceita que ele é, bora. E aí, Vikings Valhalla, acabou? Beleza. E é isso, eu fiz esse quadro novo, comentando esse trailer de Vikings Valhalla, na minha visão, um entusiasta da Idade Média, porque assim, cara, eu gosto das séries. Como eu disse, é o jeito da gente entrar nesse mundo e ter alguma coisa, porque fora isso, a gente tem o quê? Umas imagens feitas lá na Idade Média e qualquer coisa assim, muito pouco. Então, os produtores das séries, eles pegam a história que existiu, eles dão uma uma ajeitadona pra ficar mais emocionante, pra ficar mais legal, pra juntar várias lendas numa coisa só, porque a história desse pessoal, óbvio, de alguma forma se relacionou, então, do Canuto e do Harold, eles se relacionam de alguma forma, do Príncipe Edmund, mas o Liff e a Fred provavelmente não tem quase nada a ver com essa história, mas enfim, como são várias lendas e eles querem colocar tudo numa série só, eles têm que dar uma alterada na linha temporal e de onde as pessoas vierem, enfim, a gente aceita, mas é muito legal, só que tem a parte histórica também, e é o que eu digo, existe o que é real e o que é legal. Não esquece de clicar na minha carinha aqui embaixo pra se inscrever no meu canal e ver mais desses vídeos que eu faço, e já que você curtiu, assiste esses dois outros vídeos aqui que estão fantásticos. A gente se vê no próximo vídeo, falou! Tchau!